Olá, tudo bem a vocês? Meu nome é Lucy, hoje eu vou estar apresentando a vocês algo bem interessante referente ao marketing digital. Eu estou estudando marketing digital já fazem seis meses e já tenho muito para compartilhar, muitas informações, muitas dicas, já estou sabendo muitas estratégias, já estou aplicando, já estou vendendo produtos e eu quero trocar uma informação para vocês de quais os cursos são melhores para a gente comprar quem está iniciando principalmente. Então eu vou passar aqui a vocês hoje a comparação, a minha opinião sobre dois cursos muito especiais, que é o FMO do Alex e que é o JAP da Maria Franco. Então nós vamos estar comentando, eu vou estar comentando com vocês os dois e depois a gente vai ver até o final o que vamos estar, qual é a resposta, qual é o resultado. Por isso fique comigo até o final, que vai ser bem interessante as minhas conclusões e com certeza pode ajudar você bastante também a decidir o que você quer fazer também de curso para entrar nesse mercado tão maravilhoso. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Já está aqui, já estamos gravando. Então esta é hoje a minha apresentação. Alex Vargas com FMO vezes Maria Franco. É uma dupla e tanto, né? Quem será que vai ser o vencedor na minha opinião? Então vamos analisar cada um dos perfis e depois vamos estar comentando então como é o curso deles. É claro que eu vou falar alguns itens mais superficiais, porque na verdade não é a intenção de passar aqui todos os módulos do curso, e sim brevemente estar dando a minha opinião sobre esses cursos. Então, o Alex Vargas. O Alex Vargas eu tive uma das experiências de ser o meu terceiro curso, que eu conheci o Alex Vargas. Quando a gente entra no marketing digital, é muito importante nós estarmos atentos a muitos fatores que acontecem. Então eu assisti a um podcast e comecei a conhecer a carreira dos afiliados, eu não tinha essa profundidade até então, e comecei a me interessar muito e também decidi que eu iria me preparar para entrar nesse mercado multimilionário. Principalmente durante a pandemia, enquanto muitos ficaram chorando as pitangas dentro de casa, no Brasil teve muitos jovens, muitas pessoas que ficaram multimilionárias durante esse período. É claro que o fator principal foi a própria pandemia, que aumentou as vendas pela internet. Mas, acima de tudo, essas pessoas que tinham o seu trabalho, que trabalhavam em outras fontes, que faziam o marketing digital por acaso, começaram a se dedicar por estar em casa em mais tempo. e realmente foi uma mudança muito grande na vida dessas pessoas e estão influenciando muitas outras, o que isso é muito legal. Então o Alex Vargas é o nosso pioneiro nesse mercado. Ele já está há 14 anos. Digamos assim que em número de alunos, de resultados, de seguidores, ele é o campeão que nós temos hoje no Brasil. Então o conhecimento dele é fantástico. O curso dele também é muito completo. Eu vou passando aqui os itens para vocês. Então é o Fórmula de Negócio Online. É o mais completo treinamento para criar seu negócio online a partir do zero. Ele realmente tem um curso bastante didático. Então, onde eu aprendi muito, que não sabia de nada, através do curso dele. Fazendo várias etapas, passando por várias etapas, conhecendo melhor. E no curso dele são mais de 270 módulos. E nesse meio tempo, enquanto eu ia aprendendo, eu comecei a me antenar em algumas oportunidades que eu estava me identificando melhor. Então ele abrange todas as etapas de um negócio online. O treinamento Fórmula de Negócio Online é o mais indicado para qualquer pessoa que quer criar seu negócio online do zero. Então ele é indicado para quem realmente quer se tornar um afiliado profissional nesse mundo maravilhoso do marketing digital. É recomendado para quem já sabe um pouco, para quem não sabe nada. Enfim, ele serve para qualquer tipo de pessoa, não importa idade, sexo, condições, porque dentro do curso dele a gente aprende muita coisa. Ele ensina, em primeiro lugar, a preocupação das pessoas. Ah, eu preciso ter um celular, eu preciso ter um notebook. Não, você pode se optar a trabalhar pelo celular ou notebook. Eu recomendo que a gente tenha os dois, tanto o celular quanto o notebook, porque um complementa o outro e nós podemos estar acessando com facilidade de qualquer lugar e acompanhando nossos negócios online. mas se você quiser começar só com o celular, é possível também. Não precisa aparecer, nossa, isso é a maior preocupação das pessoas. Ah, mas eu tenho que fazer no marketing digital, eu tenho que aparecer, eu tenho que gravar vídeos, eu tenho que me arrumar, eu tenho que ajeitar meu espaço. Nada disso. Isso você vai decidir durante o teu aprendizado. Então, você não precisa aparecer, existem vários métodos que você pode trabalhar sem aparecer e você vai se adequando nos que você se encaixa mais. Comece sem investir. Isso também é uma preocupação das pessoas, mas quanto eu vou investir para fazer meu negócio digital? Quanto eu preciso colocar de dinheiro? Então, o que nós vamos investir é o nosso conhecimento. Isso é muito importante porque não adianta a gente querer encurtar caminhos e pegar vídeos aleatórios no YouTube, apesar de terem vídeos ótimos, e querer começar um negócio do zero. Então, o nosso investimento principal é o conhecimento. Você pode usar também só as suas áreas vagas. Depende de quanto você quer produzir, e depende também de uma decisão que você vai fazer na medida que você vai conhecendo o marketing digital. A maioria começa com horas vagas, tendo outro trabalho, e depois no desenrolar e ter certeza de que é isso que a pessoa quer fazer e que está ganhando para pagar todas as contas e sobrando dinheiro. Normalmente, a pessoa opta em ficar só no marketing digital. Mas aí vai ser a decisão de cada um. não precisa concluir o curso. Isso é uma coisa bem interessante e que aconteceu comigo. Eu assisti pelo menos umas 70 aulas no começo até me interagir com todas elas e aprender o básico do básico. e o Alex é bastante didático. Então, a gente aprende muito do beabá do marketing digital em todos os sentidos. Então, eu ainda não concluí, continuo fazendo aulas extras, mas o básico, o forte, o principal, eu já tenho esse conhecimento. E aí eu também comecei a procurar dentro daquela área que eu mais me adaptei. Então, é isso que pode acontecer para vocês. Quando eu ficar bem solidificada nessas áreas que eu optei, vou partir também para a diversificação. Mas, no momento, foi assim, é um grande ensinamento que eu tenho no Fórmula Negócios Online. Nós temos um suporte prêmio exclusivo e limitado. Então, a gente pode ter contato com o Alex uma vez por semana. ele faz um atendimento personalizado com vários alunos. É lógico que a quantidade de alunos que ele tem seria impossível atender particular. E, com isso, a gente tem um suporte para tirar dúvidas e ficar ciente do que está aprendendo e tirar as dúvidas, enfim, do que tem. Também temos a área de VIP, que é exclusiva para alunos, onde também os membros trocam ideias, trocam conhecimentos, e é uma interação bem importante, bem interessante que tem. Então, nós temos aí 100% são vídeos, passo a passo, e eu posso dizer a vocês que eu aprecio muito o curso do Alex Vargas. E eu indico bastante este curso. E agora vamos à nossa Maria Franco, que também é uma grande experte, maravilhosa. Eu a conheci através do YouTube, em alguns vídeos aleatórios que eu estava assistindo. E também estava assistindo vídeos de outros alunos e que falaram muito bem da Maria Franco. E aí eu comecei a me antenar mais e acompanhar em alguns vídeos e conhecer melhor o trabalho dela. E ela tinha um nicho, ela tem um nicho que é muito forte na área e que me interessou muito. Então, eu também adverri o curso da Maria Franco e comecei também a fazer as suas aulas. É um curso diferente, é muito prático, é um curso praticamente ela dá de uma forma informal, explica muito bem, passo a passo, realmente pega na nossa mão. E ela iniciou no Marco Digital em 2020. E em menos de um ano, um pouco mais de um ano, ela faturou mais de um milhão na internet como afiliada. Então, é uma pessoa que realmente está abrindo a caixa preta dela. Ela mostra todas as estratégias, também de tráfego pago, quanto orgânico, onde você pode investir, além do conhecimento, investir também em tráfego pago e o orgânico, que é um tráfego que a gente não paga. E isso ela tem e muito forte no curso dela. No curso dela, ela nos ensina o YouTube Ads, que são estratégias para a captação de LEDs, de visualizações, a venda direta e venda com vídeos revis, fazendo anúncios no YouTube. Então, este é também um passo muito importante. Digamos assim, que no Marco Digital nós temos algumas coisas que são muito básicas e que nós devemos estar por dentro de muitas, muitas formas, de muitos perfis, de muitos formatos do Marco Digital que são muitos realmente que tem e que é um campo infinito. Ela nos ensina também sobre Facebook Ads, que é onde ela nos ensina a potencializar campanhas e ela mostra as campanhas dela por dentro, como ela faz os produtos, enfim, ela abre a sua caixa preta realmente. Também nos ensina a trabalhar com Bing Ads. Bing Ads é uma plataforma internacional que nós vendemos produtos da gringa. São produtos para estrangeiros, Estados Unidos, Canadá, Espanha, enfim, para todo o mundo. Olha a abrangência do Marco Digital. Além de nós estarmos vendendo aqui no Brasil, que vende muito, muito, nós também vendemos na gringa produtos gringos. E aí a gente tem plataformas que oferecem esses produtos gringos. e é o que a gente aprende nesses cursos também em várias plataformas. E uma delas é a Big Ads, que é fora e menos concorrida. Os vídeo reviews, foi isso que me interessou muito no curso da Maria. Ela é muito especial nos vídeos reviews. E como o vídeo review é um mercado de tráfego orgânico, onde nós não precisamos pagar para divulgar nossos produtos. E existem várias formas, são vídeos que nós fizemos aparecendo, não aparecendo, com slide, depende do desempenho de cada um, com o próprio conteúdo do produtor que nós pegamos nas plataformas. Enfim, isso foi uma área que me chamou muito a atenção. E aí eu adquiri o curso dela também e estou adorando também. Da mesma forma, eu já fiz umas 70 e poucas aulas, já estou aplicando, porque o bom desses cursos, do curso da Maria, principalmente, é que a gente vai fazendo a aula e vai praticando, já pondo em prática, a mão na massa. Por isso que, então, a gente não termina os cursos tão rápido assim. Porque, na minha opinião, é o que melhor faz com que a gente aprenda. Dá uma dúvida, dá uma dor de cabeça, dá um quebra-cabeça, principalmente para quem não atua muito no marketing digital, mas a gente aprende. Aí, aprender uma atividade, uma estratégia, aí parte para as outras aulas, assiste quantas vezes for preciso. Mas é bem interessante. Ela ensina também a escolher as plataformas, como eu já falei, que é Hotmart, Monetize, a Bripe, a Clickbank, que é internacional, e outras tantas. ela abre muitos, muitos novos caminhos para a gente. E ela também tem a contabilidade para afiliados, porque afiliado ganha muito bem se dedicar, aprender, investir em conhecimentos. Os rendimentos são fantásticos, e a gente tem milhares de depoimentos de alunos, tanto do Alex Vargas, da Maria Franco, e de outros tantos que eu também vou falar para vocês, que os depoimentos são fantásticos, onde as pessoas, em pouco tempo, já começam a vender. Foi o meu caso, em três meses, já comecei a ter minhas primeiras vendas. E na gringa, que eu comecei há pouco tempo a me dedicar a estudar bem, praticar, eu vendi meu primeiro produto dia 2 de janeiro gringo. Ganhei em dólar. Eu estou muito feliz e cada dia mais dedicada para continuar vendendo cada vez mais. Então, essa mais ou menos é umas impressões do curso da Maria, da Jornada Filhada Pro. e agora a gente vai ter aí a informação que vocês estão saindo do canal. Inscreva-se no meu canal, dê um like, dê o seu joinha, indique, porque eu passo muito conteúdo legal. Inclusive, eu passo conteúdo também para mulheres mais de 50, que têm um perfil como o meu, porque eu tenho mais de 60 anos e sei que não é tão fácil assim como um jovem de 20, 30. Então, eu me dedico também a esse tipo de perfil. E agora? É difícil, não é? Qual seria a decisão melhor? O que eu poderia dar para vocês? Com sinceridade, com toda a lealdade, com todo o conhecimento que eu já tenho desses dois profissionais maravilhosos, que eu tenho muito a agradecer, porque cada um deles dá uma motivação, um incentivo muito especial e que a gente se anima muito e que não deixa de desistir, porque como muita gente desiste no início do caminho, porque fala assim, ah, o mercado já está saturado, o mercado já está cheio, o mercado não tem mais oportunidade, está cada vez mais difícil. Realmente, esse mercado é para quem quer e decide e vai se dedicar e não vai desistir com facilidade. Não vou dizer para vocês que é fácil, não vou dizer para vocês que cai dinheiro do dia para a noite. É um desafio, mas é um desafio que a gente não pode desistir. Eu vejo por mim quanta coisa eu aprendi nesses seis, sete meses que eu estou no mercado digital, quanta ferramenta, quanta estratégia nova, quanta coisa mais eu sei fazer hoje no computador, eu já estou ensinando hoje os caminhos, que eu estou muito feliz com isso e realmente na hora de dizer, ah, você começa nesse, o que você começa naquele outro, é muito difícil, muito difícil. Então, afinal, qual é o melhor curso de marketing digital? FMO, de Alex, Vargas ou o JAP da Maria Franco? É difícil, pessoal, é muito difícil, muito difícil. Agora, tchan, tchan. Então, vamos lá, minha opinião final. Eu não consigo separar um do outro. Cada um me levou a conhecimentos que hoje estão abrindo muita minha jornada no mercado digital. Então, na dúvida, se afilie nos dois, adquire os dois, porque com certeza você não vai se arrepender. você pode começar por um, que é o básico, mais didático, que é onde eu comecei e que recomendo. E logo que você estiver mais adequado, parta para aquela, para aquele nicho que você mais se adaptou. Se é Google Ads, que você vai pagar a cada clique que vai acontecer na divulgação do seu produto. se é produtos da gringa, se é via Instagram, que também a gente tem módulos que ensinam, se é via Facebook, se é via reviews, como eu estou fazendo, porque, na verdade, eu vou me dedicar tanto no Google Ads quanto nos reviews. Google Ads eu já fiz bastante, já estou bem craque, estou fazendo Google Ads e reviews, então, eu comecei a menos tempo, comecei em dezembro a postar meus primeiros vídeos, os meus primeiros registros, que foi um grande desafio, mas eu estou adorando. Então, no caso de dúvida, fique com os dois. Vou deixar os links dos dois cursos abaixo desse vídeo, para que você possa decidir e começar para valer. Não fique como eu, que fiquei um ano pensando na pandemia, o que eu iria fazer. Comecei inúmeras atividades, inúmeras atividades, nada me atendia, as expectativas, eu já estava de olho no marketing digital há muito tempo e fui garipando na internet. Foi aí que eu encontrei e decidi, é no marketing digital que eu quero trabalhar e vai ser um trabalho bem legal que estão fazendo. Então, eu agradeço muito tanto ao Alex quanto à Maria e os outros tantos que eu adquiri já, que eu vou falar em outras ocasiões para vocês, que estão me abrindo um universo gigante e que eu recomendo muito para vocês. Lembre-se, inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilhe e aguarde que teremos outros vídeos que também vão estar mostrando outras coisas. Primeiro, estou mostrando os livros, os cursos melhores e vou falar também de passo a passo, dar algumas dicas de onde eu passei muito trabalho que agora eu posso ensinar com facilidade. Enfim, é um prazer muito grande estar com vocês e até breve. Deixa eu desligar aqui. E... Aqui. E... 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 E aí. E aí.